E eu tô pensando seriamente em comprar um chicote Mas é isso, tu tem que comprar Eu vou dar a minha opinião, tá? Tu tem que comprar hoje Tu tem que comprar agora Não, mas eu quero comprar um bom chicote Sabe o que acontece? Durante a pandemia A gente viu um certo clima de tensão No mundo inteiro, e nos Estados Unidos também Só que nos Estados Unidos tem muita arma Pessoas andam armadas E eu fiquei pensando em outras formas eficazes Porque não adianta só você ter, sei lá, um machado Tem que ser eficaz Um chicote Meu amigo, se você dá uma estalada de chicote A estalada de chicote Ela dá aquele arrepio primal na pessoa Ela sabe que aquilo vai doer Ela sabe que ela vai entrar na minha casa e vai tentar me dar um tiro Se ela tomar a chicotada Ela larga a arma O cara tá um idioma adioso Larga porque o chicote é como um tapa O soco pode até ser mais forte que o tapa Mas o tapa dói e humilha Desmoraliza Desmoraliza Humilha 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 Aí eu fiquei pensando em lançar chamas Tem algumas empresas que fazem lançar chamas aqui nos Estados Unidos Sem cedo É, mas aí o combustível fica Fica velho e tal Mas aí eu tenho É espadas, é isso gente É isso que eu tenho Eu era muito bom quando eu era jovem Eu era muito bom de arremessar faca Nossa, olha Olha essa frase do Azaghal Quando eu era jovem Como você descobriu Como você descobriu Azaghal Numa briga de bar Ou num treinamento Não, porque eu achava maneiro Eu sempre gostei de armas brancas Vamos dizer assim Machado, espada Facas Sempre Eu tenho um monte de facas E aí eu comprei um monte de facas de arremesso Eu tenho elas até hoje, inclusive Botei um alvo atrás da porta do meu quarto E eu ficava praticando Olha o perigo Claro que não Atrás da porta do quarto dele Mas o quarto tava com a porta fechada Então Alguém vai abrir em algum momento Não, mas eu trocava, né gente Que isso Não tinha o risco de alguém abrir a porta Sem jogar uma faca na cabeça da pessoa Eu confiava nessa responsabilidade Imagina O cara tá arremessando faca na porta A mãe abre O filho, quer uma bisnaguinha Tu já comprou shurikens? Eu acho que é uma boa ideia Então, mas é mais difícil É mais difícil o shurikens Do que uma faca de arremesso Mas tudo é treino Tudo é treino Fecha a porta aí Faz teu nome, pô Fecha a porta e treina A faca de arremesso é mais fácil Porque o negócio de gravidade é diferente Nesse caso, então Machadinha Que aí o dano é maior O dia que eu parei Foi realmente quando Eu, assim Eu fiquei mega orgulhoso Mas eu falei Talvez esteja ficando perigoso Fazer isso dentro de casa O que? O que foi? Eu consegui fazer a faca Atravessar a porta Meu Deus do céu Cara, aí Não adianta trancar, inclusive Atravessou a pontinha Não era o céu inteira Não varou e foi embora Não é isso que eu tô falando Mas ficou a pontinha Mas quando eu olhei assim Eu falei Caraca, cravou foda essa Cravou puta merda Aí quando eu abri a porta Tava a ponta saindo pro outro lado Caraca Caraca Tua gente vai saber disso Nesse dia eles descobriram Tava a pontinha Tava a pontinha Tava a pontinha L Baixou Tava a pontinha Atravessou o ral kordino